Tudo muda. Ahn, tá falando o que aqui? Ó, ó, tá vendo? Sabe o que me lembra isso daqui? Me lembra o Clicker Heroes. Só que assim, baseado no Minecraft. Então, ó, conseguimos o que aqui? Açúcar? Conseguimos açúcar. Apareceu um porco. Apareceu um mob do nada ali. Vamos continuar cortando madeira aqui, quebrando madeira com a nossa mão. A gente já tem 12. Então, beleza. Ahn, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um machado de madeira. Não, a gente precisa de... Vocês viram, né? Apareceu a musiquinha. Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa crafting table. Já tinha feito sozinho. Por que diabos tinha feito sozinho? Não sei. Vamos fazer mais madeira. Cortar mais madeira. Mata o porquinho, porque precisamos de carne. E beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer aqui uma porta. Temos uma porta. Podemos fazer um machado. Dá pra cortar madeira mais rápida com o machado, mas é claro. Agora a gente pode também pegar a semente. Ok. E com a semente... O que a gente pode fazer com a semente? Não sei. Eu fiz uma espada, porque agora a gente vai matar a vaquinha. Porém, a gente tem duas espadas. Então, vou fazer mais algum graveto. Vou fazer aqui uma pá. Agora a gente pode pegar o gravel, né? Que é o cascalho. Matamos a galinha. Cortamos a madeira. Matamos o zumbi. O que será que vai dropar? Não dropou nada. Então, vamos fazer mais madeira aqui. Corta mais madeira. Mata o esqueleto. Pega o açúcar. Pega o cascalho. Que é importante o cascalho, né? Beleza. Será que dá pra gente fazer aqui já? Não. Não dá pra gente fazer ainda. Então, a gente vai precisar de uma picareta. Olha só. E com a picareta, a gente consegue minerar o carvão. E o carvão, a gente consegue também minerar a pedra. E com a pedra, a gente consegue fazer ferramentas de pedra. Precisamos de três pedras. Temos três. Precisamos de graveto. Olha só. Temos aqui uma picareta de pedra. Ora, ora, ora. Podemos também minerar agora. Iron. E com o iron, a gente faz ferramentas de iron. Então, beleza. Vamos cortar madeira. Não podemos esquecer da madeira. Porque a madeira é muito importante. Precisamos dos gravetos também. Precisamos da foice também. Que é uma coisa muito interessante aí de se fazer. Vamos matar a vaquinha aqui, né? Porque a vaquinha aqui nos dá item. Acho que dá couro, acho. Se não me engano. Então, deixa eu pegar ali a terra. Porque começou a aparecer terra aqui, né? Beleza. Corta madeira. Já podemos fazer também, galera. Um machado de pedra. Cortamos com muito mais facilidade agora a nossa madeira. Então, o que não vai faltar aqui é a madeira e pedra, né? Temos também a nossa pá agora de pedra. Que vai nos ajudar aí a pegar com mais facilidade terra e cascalho, né? Ok. Pega a pedra, mata o porco. O que nós podemos fazer aqui, galera? Temos aqui essa casa. Que precisamos disso aqui, né? Que essa daqui é uma parede. Essa parede é feita de pedra. Só precisamos de nove pedras. Então, a gente vai ter que trabalhar para isso. Beleza. Quebra tudo aqui. Ok. Perfeito. Quebra tudo ali. Olha só, hein? Que coisa bonita, né? Trabalhando e relaxando. Trabalhando e relaxando. É assim que funciona. Podemos fazer também uma plantação. Porém, precisamos dessa parte aqui. Precisamos de água. A água, a gente precisa do balde. E para fazer o balde, precisamos do nosso querido iron. Mas a gente precisa da nossa forneice. Pronto. Já temos a forneice. Temos aqui o nosso iron. Precisamos de mais. Porque eu ainda não estou feliz só com isso, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Apareceu algumas ferramentas aqui com iron, né? Para a gente fazer ferramentas com ferro já. E podemos fazer uma porta. Beleza. A porta vai ser para a gente fazer isso aqui, né? Só que a gente precisa de cinco. A gente tem três ainda. Então, bora trabalhar. Mata o porco. Mata o porco. Vai ali. Trabalhar. Mata o porco. Mata o porco. Vamos ali. Trabalhar. Olha só. Olha só, slime. E aí, slime. Slime vai nos dar slime bal, né? Beleza. Será que a gente tem slime bal? Tem bastante coisa aqui para se fazer, hein? Olha só, hein? A gente precisa chegar aqui no diamante. É, meus amigos. Tem muita coisa para se fazer, hein? Tem muita coisa para se fazer. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. O que a gente pode fazer aqui, galera, também? É mais um muro desse, né? Que a gente gasta nove. Beleza. Daqui a pouco a gente já vai ter a nossa primeira casa, né? Hutch. Não sei o que é Hutch, mas a gente vai fazer daqui a pouco para descobrir, né? Deve ser uma pequena casa, né? Deve ser uma moradia aí para a gente ficar seguro. Ou deve acrescentar mais alguma coisa aqui no nosso green. Beleza. Temos pedra? Não. Faltam mais algumas ainda. Eu poderia fazer uma picareta de ferro, né? Seria interessante, porque daí eu começaria a minerar diamante. Olha só, até rimou, né? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos fazer mais um muro. Fizemos a casa. Hutch, Hutch. Não sei para que serve aquilo ali, mas fizemos, né? Liberamos achievements. Isso é importante. Liberar achievements. Ok. Precisamos do balde, porque através do balde conseguimos a água. Mas onde a gente vai conseguir a água? Essa é a questão, galera. Eu acho que vai aparecer algum lugar aqui para a gente pegar a água. Sabia. Só foi falar, só foi falar, meus amigos. Então, a gente precisa agora de oito terras. Vai ser uma tarefa muito importante de se fazer, né? Apesar que eu já tenho bastante. Então, a gente vai precisar dessa terra aqui, ó. Que é a terra onde a gente vai fazer aqui. Isso daqui. Pronto. Temos a nossa área ali de plantação, né? Temos a nossa plantação. Ferro que não falta. Ferro que não falta. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma picareta de ferro, né, galera? Porque é muito importante a gente fazer uma picareta de ferro. Porque a gente consegue minerar ferro com mais facilidade. E a gente pode ter chances aí de encontrar... Aí, ó. Encontramos ouro agora, né? Encontrar o diamante. Mas acho que diamante é bem raro, né? Vocês sabem muito bem aí que diamante é raro pra caramba. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? É... Matar essa vaquinha. Pega a cana de açúcar ali. Tá vindo bastante coisa agora, hein? Açúcar tá vindo bastante, hein? O que dá pra gente fazer? Dá pra gente fazer papel. Dá pra gente fazer isso. Escadas. Só liberando achievements, entendeu? É assim que funciona o negócio aqui. Ok. O que nós temos aqui? Temos aqui... Villangers. E colocamos um villanger ali pra ficar cortando pra gente agora. Olha só que interessante. Então, podemos colocar villangers pra gente trabalhar com eles, né? Então... Que da hora, mano. Que jogo viciante. Que coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Vamos lá trabalhando porque o negócio tá ficando viciante aqui, mano. Tô gostando pra caramba desse game. E com certeza eu vou trazer mais episódios pra vocês aí desse game porque... Ele é maravilhoso. Ok. Pra gente fazer outro desse... Então, a gente precisa dessa casa. É pra isso que serve. Olha só. Ah, miserável. Ah, miserável. Você tava me enganando todo esse tempo, então. Então, beleza. Ó, conseguimos lava, hein? Que é uma coisa muito importante aí. É lava. Só não sei pra quê. Mas temos lava. Beleza. O que que isso daqui é? É um... Ah, olha só. Pra liberar aqui. Interessante. Então, vamos lá, galera. Vamos trabalhar ali porque eu quero deixar ali um villanger, né? Um aldeão aqui minerando. Porque já tem um ali cortando madeira. Ele tá doidão ali cortando madeira pra gente. Tá trabalhando ali. Feito um doido. E agora eu quero aí um... Pra gente ficar minerando, né? Vai, vai cortando. Beleza. Mas que... Tá na hora da gente fazer uma espada já, né? Melhor, né, galera? Mas... Ahn... Eu vou guardar. Vou guardar aquilo. Não, na verdade... Eu acho que eu já vou fazer essa espada. Pronto. Já fiz a espada. Nossa, ele tá pegando muita terra ali, galera. O bichinho tá trabalhando demais. Fizendo mais uma casa. Agora a gente precisa fazer, galera, mais um desse aqui. Vamos fazer mais um desse. Beleza. Agora eu vou fazer um pra ficar minerando. Olha lá. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Tá trabalhando pra mim. Olha só. Agora a gente não precisa ficar clicando ali, né? Não precisa ficar se preocupando com aquela parte. E o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um guerreiro também. Porque a parte da comida... Nem é tão importante ainda. Porque a gente consegue clicar lá, ó. A gente consegue clicar. Porque não vem muito. Mas a parte dos mobs a gente precisa. Então vamos lá. Vamos fazer mais alguns aqui. Ok. Pedra. Temos pedra ali pra gente fazer aqui mais alguns muros. Beleza. Aqui a gente precisa de uma porta. Perfeito. Então a gente vai precisar fazer um villager. A gente vai precisar de uma espada talvez, não é? É uma espada de pedra. Perfeito. Perfeito. Temos ali pra ficar batalhando pra gente. Então temos ali pra ficar minerando. Outro pra ficar ali colhendo madeira, terra, essas coisas. Mas não temos ainda aquele que vai ficar colhendo a nossa comida. Então a gente precisa da pessoa pra colher a nossa comida. Então a gente tem pedra. Tem bastante pedra. A gente vai fazer aqui cinco desses. Fazer uma porta. Fazemos aqui oito desse. Mais um. Mais um villager. E pronto. Olha só. Tudo automático. Tudo automático. Não precisa mais fazer nada. É só deixar eles trabalhando. Agora a gente vai aqui analisando essa parte aqui. Porque eu acho que dá pra colocar mais, hein. E ficar mais rápido ainda. Então vamos lá. Fazer bastante ferro. Fazer todas as ferramentas de ferro aqui, né. Falta um machado ali. Beleza. Falta mais alguma coisa? Creio que não, né. Então vamos lá. Fazer aqui mais algumas paredes. Beleza. Fazer mais algumas portas aqui. Vou fazer logo cinco, né. Vou fazer aqui bastante. Cadê? A gente não tem água? Ué, não pode mais fazer? Ah, a gente precisa disso aqui. Beleza. Faz aqui bastante, então. Fazer bastante, né, galera. Fazer bastante pra deixar ali logo de sobra, né. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar mais um na parte ali da mineração. Porque pedra é o que eu mais uso, né. Então vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer mais uma picareta de... Beleza. Mais uma picareta de ferro. Hum... Eu vou precisar... Deixa eu ver. O que eu vou precisar aqui? Eu fiz um villager. Será que só pode colocar um desse? Precisa de uma picareta de pedra. Ah, tá. Ele não usa... Ah, miserável. Ele não usa... Ah, entendi. Ele não usa de ferro. Ele usa de pedra. Não, pra fazer ele precisa de pedra, entendeu? Eu acho que esse daqui de baixo precisa de ferro. Tenho quase certeza. Olha lá. Precisa... Ah, tá. Entendi. Então a gente precisa fazer esse daqui, ó. Porque esse daqui libera os outros. Olha lá. Fica vermelhinho, tá vendo? Então pra fazer esse daqui a gente precisa de... Um craft table. Precisamos fazer isso aqui. A casa? A casa é quanto? Ah, a casa precisa de um telhado. A telhada precisa do quê? Precisa disso aqui. Precisa disso aqui. Beleza. Então vamos fazer aqui bastante. Ok. O telhado precisa de quatro. Eu tenho dois daquele ali. Perfeito. Perfeito. Então deixa eu fazer mais ferro aqui. Eu vou fazer aqui... Mais um desse. Vou fazer um aqui pra ficar minerando de novo. Perfeito. Ah, preciso de mais pedra, galera. Não, pedra eu já tenho bastante ali, né? Preciso de madeira. Nossa, eu não tinha madeira por isso. Eu tenho madeira pra caramba e não tô usando, né? Beleza. Vamos usar isso aqui então. Ok. Podemos fazer o telhado. Pronto. Já temos o telhado. Agora é só fazer isso daqui, ó. Vamos fazer então. Pronto. Temos a casa. Temos a casa. Agora, a gente precisa de mais uma casa e duas bancadas de livro, né? Que precisa disso aqui, que precisa disso ali. Ah, ok. Temos bastante açúcar. Fazer bastante livro aqui, né? Fazer bastante aqui. Beleza. Quantos precisa? Precisa de dois. Beleza. Vamos fazer aqui então. Faz ali. Ok. Precisa de mais. Acho que é quatro, se eu não me engano, não é? Não, vou precisar de mais aqui, hein? O que que eu tô precisando? De madeira, né? Sabia. Madeira é importante se ter. Beleza. Temos os dois. Temos os dois. Precisamos de mais uma casa. Então, vamos lá. Fazer aqui assim. Pra fazer a casa, eu preciso de mais telhado. Ok. Beleza. Temos todos. Fizemos isso daqui. Agora, a gente pode fazer esse daqui, ó. Pra gente estudar essa nova área aqui. Então, beleza. O que que eu vou precisar? Vou precisar de mais alguns muros desse. Vou precisar... Tá. Isso aqui. Perfeito. Fizemos aqui embaixo e pronto. Crafter graduated. Um cara graduado aí, né? Na área do crafting. E beleza. Agora, a gente pode fazer esse daqui. Porque já temos um ali. Entendeu? Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Sabe por quê? Porque esse jogo é vicente pra caramba. O link vai estar na descrição pra vocês jogarem. E se vocês curtirem, querem uma série, deixa o gostei e também comente o que vocês acharam do game. E também comente jogos viciantes igual a esse, beleza? Eu fico muito feliz com a recomendação de vocês. Porque esse game aqui realmente é viciante. Eu vou falar pra vocês. Pode ser simples. Mas se você começar a jogar, você vai querer ir muito além. Você vai querer chegar aqui, ó. Que é onde eu quero. Chegar aqui no último. Bem no final aqui. Então, galera. Vai demorar, mas a gente vai conseguir. Então é isso. Vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. E... Falou! E...